E aí pessoal, The Oliver Produções, nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores E aqui, seguindo a nossa série de vídeos com a câmera do celular Eu queria mostrar pra vocês que nós podemos criar imagens cinematográficas com o celular Conforme eu vou falando, eu vou passando aqui alguns exemplos de imagens cinematográficas Feitas inteiramente com o celular É óbvio que nós podemos extrair mais qualidade de uma imagem quando nós tratamos isso Aqui no estúdio, geralmente, eu utilizo programas pra extrair mais qualidade A gente chama isso de color grading, que é quando a gente filma no celular ou que seja numa câmera DSLR E depois a gente importa esse vídeo pro software Pra que a gente possa trabalhar melhor a coloração, colocar mais contraste, mais vida naquele vídeo Muitas pessoas têm feito vídeo com o celular sem tanta qualidade Porque não fazem esse trabalho de pós-edição A minha sugestão aqui é você fazer a edição das suas imagens Pra deixar o seu vídeo, mesmo que com o celular, deixar ele numa condição mais profissional Nós vamos fazer agora o react de um vídeo feito por um amador Nós postamos um vídeo aqui no canal intitulado Como não fazer o seu videoclipe Era um vídeo engraçado e tal Mas eu postei de propósito pra fazer esse nosso react de hoje Eu quero mostrar pra vocês e comentar aqui enquanto a gente passa o vídeo O que nós não devemos fazer ao criarmos um conteúdo visual Então sem mais delongas, vamos reagir a esse vídeo em 3, 2, 1 Olha lá Começou o clipe Opa Eita nóis, o cara quase se afogou ali, né? Mas tudo bem Vamos analisar o que nós não devemos fazer, galera Primeira coisa, ó Você vê que o câmera, nesse caso a pessoa que tá manuseando o celular Ela filmou em pé Então a finalidade desse vídeo tá errada, né? Então ele deveria ter filmado na posição cinema, né? O widescreen Então foi o primeiro erro Você vê, o cantor ali, ele tá ali cantando a música, né? Só que você percebe que o áudio não é interno Não foi feito uma pós-edição Então é o áudio captado pela própria câmera do celular ali Não teve nenhuma edição Então isso acaba prejudicando também o videoclipe do artista em questão Olha lá Outro detalhe Não tem várias cenas acontecendo É uma única câmera filmando Não tem uma interação Então isso não prende Desculpa Não prende a atenção do telespectador Nesse caso É por isso que eu falo muito da finalidade, pessoal Nesse caso aqui É... Como ficou um vídeo engraçado Então geralmente a pessoa que tá assistindo Tá ali só dando risada Curtindo, né? Gozando da pessoa ali, né? Porque ficou um vídeo engraçado Olha lá Tá vendo? O cara na água, né? Então às vezes a pessoa Na hora que ele foi filmar Ele pensou assim Poxa, vamos fazer um vídeo assim Eu saindo da água, né? Vai ficar uma coisa bem profissional Aquela correnteza vindo e eu cantando Aquela música romântica Então às vezes o artista Ou as pessoas envolvidas Elas pensam essas coisas Achando que vai... Que vai abafar Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu vou fazer um vídeo assim Que vai abafar Sendo que Poderia até ter ficado bom Realmente, né? Mas aqui Precisaria de alguns ajustes Nessa filmagem Pra que realmente a pessoa Pudesse extrair Uma coisa mais profissional, né? Ó, você vê, ó Teoricamente A resolução do vídeo Não é ruim Ó, ó A resolução não é ruim Você vê que a câmera Legal, tá vendo? Você consegue enxergar Cores, ó Contrastes ali Mas a pessoa poderia ter realmente Feito algo melhor Nesse vídeo, né? Deixa eu mandar pra frente aqui Pera aí O rapaz aqui Ele não é um cantor, né? Não é um artista profissional Mas a intenção foi boa E aí ele chega no final Da música A música acabou E ele Simplesmente mergulha de novo Volta lá Ficou engraçado, né? Enfim Ó lá, ó Meu Deus do céu O que foi isso, gente? Então a gente precisa tomar cuidado Pro nosso trabalho Não ficar O quê? Cafona É claro que Quando você quer fazer um vídeo engraçado Um meme, né? A gente já postou vários memes Aqui no nosso canal Quando você quer uma coisa engraçada Aí beleza Mas se a sua intenção É fazer um projeto Bonito Algo apresentável Com coloração Com história Então você precisa pensar E tomar certos cuidados Por isso que a gente tá fazendo aqui Essa série de vídeos Que sugerem a você Como extrair mais qualidade Dos seus vídeos Feitos com o celular Se você está aqui a primeira vez Mantenha-se conectado conosco, né? Se inscreva no canal Ative o sininho Dê like no vídeo Pra fortalecer a nossa comunidade Nos próximos episódios Nós vamos trazer aqui Mais sugestões De como nós podemos Trabalhar melhor Com a câmera do celular Deoliver Produções Nossa comunidade Dos artistas, cantores, compositores Eu fico por aqui Um abraço E até os próximos episódios E até os próximos episódios De como nós podemos Se inscreva no canal Até os próximos episódios